Cachorro velho, cachorro jamais idoso, também pode ser adestrado? Aprende. Aprende, né? Aprende, aprende. Não tem uma idade específica, cara, assim, de dois meses de idade, se tu já consegue ensinar alguma coisa pro cachorro, cachorro com sete anos, com dez anos, a diferença é que a hora que tu vai ensinar um cachorro com dez anos, ele tem dez anos fazendo aquele comportamento errado que tu quer tirar dele. Certo. Viu? Aí, putz, velho, é muita saca. É diferente de tu criar um comportamento certo num cachorro filhote, num cachorro com três meses de idade que tá com a mente limpa, que tá com a cabeça limpa, que não foi, não tem muita coisa inserida de errado na cabeça dele. Então, assim, o cachorro velho também aprende, só que tu vai ter um pouco mais de dificuldade pra fazer isso. Ele vai virar pra ti e vai falar, porra, velho, vem cá, deixou eu dez anos fazendo essa merda e agora tu quer mudar assim. É, não tem jeito. Então, a diferença é só o trabalho que vai dar pra comer. É, a diferença é o trabalho que vai dar, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Tem cachorro de dez anos que é super descolado ali e tal, e aí tu consegue mudar rápido. E tem cachorro que não, que vai demorar a coisa. Não é uma receita de bolo certinha, sabe, o negócio. Tu vai vendo ali o cachorro e vai começar a trabalhar.